LEITURA DO LIVRO DE JOSUÉ Naqueles dias, Josué reuniu em Siquem todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo, Assim diz o Senhor Deus de Israel Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência Dei-lhe Isaac e a este dei Jacó e Isaú E a Isaú, um deles, dei em propriedade o monte Seir Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito Em seguida, enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio e depois disso vos tirei de lá Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito e assim chegastes ao mar Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o mar vermelho Vossos pais clamaram então ao Senhor e Ele colocou trevas entre vós e os egípcios Depois, trouxe sobre estes o mar que os recobriu Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito e abistastes no deserto muito tempo Eu vos introduzi na terra dos Amorreus que habitavam do outro lado do rio Jordão E quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos E assim ocupastes a sua terra e os exterminastes Levantou-se então Balak, filho de Sephor, rei de Moab, e combateu contra Israel E mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse Eu, porém, não o quis ouvir Ao contrário, abençoei-vos por sua boca e vos livrei de suas mãos A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó Mas combateram contra vós os habitantes desta cidade Os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os Hititas, os Gergezeus, os Eveus e os Jebuseus Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos Enviei a vossa frente Vespões que os expulsaram de vossa presença Os dois reis dos Amorreus E isso não com tua espada, nem com o teu arco Eu vos dei uma terra que não lavrastes Cidastes que não edificastes E nelas habitais Vinhas e olivais que não platastes E comeis de seus frutos Palavra do Senhor Graças a Deus Amorreus Obrigado.